Hoje foi um dia bem agitado nos bastidores daqueles que fazem um trabalho sério aqui na plataforma. Não é fácil não. Não é fácil não, mas é gratificante demais trabalhar com a informação, aquele processo de apuração é cansativo, mas é vantajoso demais. E gratificante, muito gratificante, quando principalmente você chega dentro dos termos que você almeja, que é apurar a informação para poder trazer até vocês aquilo que de fato é, e não aquilo que eu queria que fosse. Eu acho que o mais importante é isso daí, trazer até vocês aquilo que é. O Cruzeiro vai nos próximos dias, ainda nesse final de semana, provavelmente, hoje é quinta-feira, sexta-feira, sábado, anunciar o seu novo zagueiro Vidalba. Vidalba, Vidalba, o nome é meio assim, mas é o zagueiro canhoto argentino que nós já tínhamos trago aqui. Na verdade, está todo mundo trabalhando nesse processo de apuração. As informações saem da Argentina, aí a gente fica louco do lado de cá, mandando mensagens para lá, tentando falar com um, tentando falar com outro, manda mensagem no agente do jogador, não responde todo mundo não, os caras respondem quem eles querem e é absolutamente normal. Isso no mundo da apuração, o mundo jornalístico é um negócio fantástico, cara. Eu mandei uma mensagem ontem, recebi o retorno dela só hoje e, mesmo assim, depois que o setorista do Argentino Júnior fez a postagem e agora chegou a confirmação que, de fato, já está tudo acordado, tudo apalaveado. Só falta a assinatura do papel, a tinta no papel, a caneta no papel, porque entre jogador e Cruzeiro já está tudo acertado, agora o Cruzeiro acerta as últimas pontas com o Argentino Júnior. E, por sua vez, em contrapartida, o Lucas Oliveira está saindo do Cruzeiro. Essa informação é do Samuel Venâncio. O Lucas Oliveira está sendo emprestado ao Valladolid, que é outro clube do Ronaldo Fenômeno, o jogador que perdeu espaço já na temporada passada e agora fica sacramentada a sua saída do Clube Celeste. E com a chegada de mais jogadores, que isso com certeza irá acontecer, outros atletas também vão perdendo espaço no elenco celeste. Mas o Cruzeiro está bem, tá? Eu quero ver o seu comentário.